Pessoal, mil perdões, mil perdões, esse papo está tão bom aqui. Nós começamos a conversar, a conversar e vimos que... A gente está se empolgando. Nos empolgamos, né, Perlada? Sim, mas nós somos só nós. Todo mundo está usando o celular, entendeu? Exatamente. E fica congestionado. E aqui no fundo de Grande Viana que eu estou, eu estou no meio da selva aqui. Então estamos que nem índia aqui. Olha só. Os cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem nem voar. Seus lábios errosas para mim, sorrindo. E a doce meiguice desse teu olhar. Agora você. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero... Índia. Nossa, que alto que eu canto. Índia. Eu canto com arco e flecha e tudo. Ontem eu estava assistindo no shopping, no teatro, no musical. Eu fiquei pensando em você. Você já fez musicais? Não, nunca. Não gostaria de fazer assim? Eu não tenho noção. Eu acho que você seria uma revelação no teatro, fazendo musical a respeito da sua trajetória de vida. Já, aí já tem. Aí já tem, já. Olha que ideia, hein? Entendeu? É isso que eu falo para a Adriana aí, veio, né? Se caso eu caia no palco, escorrega, você levanta e continua. Adriana, que é essa assessora, essa pessoa querida, começou como fã e hoje é assessora da Perla. Ajuda em todas as questões aí. É uma grande filha, não é? Uma grande filha que você ganhou aí. Hoje tornou uma filha para mim. Sim, porque faz três meses que a mãe dela faleceu. Que Deus eu tenha em um bom lugar, porque tem um bom coração. Entendeu? E ela se preocupou muito. Eu me preocupo com ela e ela se preocupou por mim. As coisas simples que a gente gosta. Entendeu? E estou querendo ver se ela arranja um namorado assim. Oh, meu Deus. É porque todo mundo quer paquerar ela, né? Mas é uma índia brava. Olha o tamanhão dela. Eu não sei se eu podia falar isso, mas dizem as más línguas que você está com um crush aí, um love aí. Como é que é? Um crush. Parece que você falou crochê. Você anda apaixonada aí. Estão falando. Muito mesmo. É. Por isso que está bonito desse jeito, os olhinhos brilhando, viu, gente? Nossa. Ele queria vir tanto, sabe? Eu convidei, mas ele não dirige. Queria um novo talento. O seu propósito, o seu programa, tanto jornalística e em revistas diárias, para as pessoas que nos estão vendo, mostrar novos talentos. E no Brasil tem muito como tem no Paraguai. Quando eu percebi, foi o rapaz que, Leonardo Abud, ele fez a primeira live comigo. Onde? Sim. E ele, da família, avô, tio, tinha um rádio lá na cidade de Curatiba. E então, sei lá, eu me encontrei como se fosse no interior do Paraguai. Eu passei, o ano passado, né, Adriana? O ano passado eu passei, o ano novo, né? Ano novo eu passei lá. Entendeu? Eles vieram me buscar. Sabe aquela família toda me esperando? É tão simples. É a coisa que eu mais gosto, porque do chique é tão fácil, sabe? Eu sei lidar com a coisa chique, entendeu? Mas se é para comer com a mão, se é para mexer a mão na massa, eu faço tudo. Não sou fresca, sabe? E não sou muito de querer criticar os outros. Eu vou mais pegar. Como é o tratamento de uma família? Como ele é com o pai, com a mãe? Os irmãos são brincalhões. Tudo, sabe? Ele já fica preocupado se eu vou pisar na lama, na... Ah, não tem problema, não. Eu piso no chão mesmo. Comigo eu tenho problema agora. Eu tenho dois cavalos. Eu adoro cavalos. Eu sempre dizia que ia me casar. Lá você tem? É Juquitiba? Juquiratiba. Juquiratiba? Sim, São Paulo. Ah, não conheço. Não vou citar outra cidade que ficar no caminho. Mas é a 150 quilômetros daqui. Ah, tá. Juquiratiba. Isso é muito gostoso. Que legal. Eu tenho outra pã também. E aí você já está andando a cavalo lá? Já está desse jeito? Não, não. Eu não estou no mar. Você está, então, namorando sério, hein? Está namorando. Já está até com um cavalinho lá já. Não, não, não. Não. Ele que me fala assim. Bom dia, boa tarde. Como está a Serena? Como está o pegaço? Como está o teu irmão? E tudo, né? E então seus irmãos, tudo já... Depois da morte da minha irmã, eu estou esquematizando. É como quem vai ser segurança. Eu não gosto de segurança que bata nos meus fãs. Mas tem alguém que tem que interferir. E ele praticamente é como se fosse um psicólogo musical. Porque os tons, eu nunca gostei de cantor. Eu nunca... Já conheci tantos, tantos. Ninguém... Não, não fui para cama com ele, não. Ainda não? Não. Meu namorismo... Tem que ir. Tem que viver. Não, não. Vai de lá, minha filha. Vai ser feliz. Não, não é assim que você já se joga aí em cima do cara. Você entendeu? Porque aqui todo mundo te come com os olhos. Entendeu? E eu sou a moda antiga. Entendeu? Adoro namorar escondida. Olha só. E ela é toda sedutora, viu, gente? Continua a mesma perla. Era isso que eu gostaria de mostrar em histórias que despertam talentos e transformam vidas. Todos vocês são meus namorados e minhas amigas, minhas fãs, todo mundo, né? Porque ele é uma pessoa muito assim... Ele se dá muito bem com a música. É cantor, compositor. Ele compõe as músicas. Já dei para o Daniel. O Daniel me falou que vai tocar na rádio. Olha só. Entendeu tudo. Porque depois veio a pandemia, né? Vamos convidá-lo também a participar aqui de histórias que despertam talentos e transformam vidas. Para a gente conversar. E a ideia, Perla, é o que eu ia te falar. A ideia é justamente isso. Mostrar a Perla. Essa alegria. Essa pessoa lúcida. Essa pessoa que tem uma luz imensa. Uma luz forte. Uma alegria. Uma energia. Desconstruir o que foi feito num passado muito recente. Porque, assim, você chegou a participar de alguns programas. E eu, particularmente, como fã e seu admirador. Muito obrigado. Eu percebo que algumas pessoas, elas fizeram uma situação, assim, de tristeza. De coisas negativas. De fim do mundo. De tirar o máximo de sugar. De poço. É fim do poço. E o poço é aquela história que a gente até aparece e vai para o fim do poço. Uma bebe água e volta. Como diz a minha amiga Adriana Colino. Mas mesmo assim, a gente falando no poço, a pessoa tem que ter respeito. Quando Jesus andava com sede e foi perto de um poço para beber um pouco de água. Assim, naquela seca. Imagina você no Nordeste. Eu comecei pelo Nordeste para trabalhar. A água era muito difícil. Na época era garrafa de botelha. Não tinha. Então, quando começou outros apresentadores, como Ratinho, Silvio Santos, Ratinho, começou para se fazer poço. Por que Las Vegas tem poço? Por que Las Vegas tem cassinos e tudo? Como é que eles tiraram o petróleo e como eles tiraram a água? A gente olhando os filmes antigos, tem tudo aí na história. Olha só. Tem na Bíblia, tem tudo escrito. Eu sou praticante disso daí. Não é que eu diga assim. Ah, você tem enfeita a Bíblia aqui, mas você não lê. E está tudo escrito aí. É. Entendeu? Principalmente, a gente tem que praticar o bem e dar sempre. Muito obrigado, meu Deus. Muita graça. Agradecer, né? Sempre. Até a água do chumbeiro que eu vou tomar banho. Estou me preparando para ficar linda. Quero ficar linda para o pessoal. Porque eles mesmos me botam linda. Às vezes estou sem maquiagem, boto só hidratante. Estou indo e faço uma trança. E ninguém diz para mim, você é a cantora Tela? Se eu digo assim, não, eu sou a secretária e ela que é a cantora. Eu fico tirando os arros do meu nome. Às vezes estou no táxi e pergunto às pessoas. As pessoas perguntam. Não, não, não. O cara fala, meu Deus, ela parece a cantora Tela. E você fica surpresa ainda com esse assédio, com esse carinho, porque as pessoas gostam de você. Não, não posso ser. Eu vejo, eu estive na... Não posso ser estúpida, não posso ser mau caráter, adoro cumprimentar todo mundo. É. Porque tem artistas que são extremamente tímidos. Então, quando as pessoas vão cumprimentar, eles passam por arrogantes, prepotentes e tudo mais. Inclusive, eu tenho amigos que são assim, que passam por tudo isso. Se não, são pessoas simpáticas, mas no dia a dia são tímidas. E às vezes eles nem têm a dimensão do que eles representam na vida das pessoas. Porque, por exemplo, as pessoas não... Ele não conhece as pessoas ali, mas as pessoas há muitos anos tem em você. Você não conhece muita gente, mas muita gente conhece. Sim, sim, sim. Não, eu fico muito feliz, pelo menos... Era isso que eu queria, meu nome na boca das pessoas. Eu só... Eu parei de cantar um ano para falar com muitos outros portugueses, que eu não queria cantar mais para gente rica. Era competição. Quanto custava a mesa, entendeu? 1.600 pessoas, bigode, meu tio. Depois, as pessoas competiam com joias. Quem tomava mais whisky, quem bebia mais vinho. E eu tinha que cantar, e tinha a atração principal, que era o Calví Peixoto. Imagina, eu canto internacional. Antes do Calví Peixoto, eu cantava, toreava tudo aquilo, né? E as mesas com aquelas flores, né? E... Banholeta, lenço, guardanapo. Servilheta se chama no espanhol. Sim, servilheta. E então todo mundo... Quando eu cantava... E as flores iam saindo. Sabe, aí começava a comentar toda semana. O Nelson Rodrigues, jornalista. E todos iam, todos os grandes iam nessa casa. E eu queria sair de casa, da mansão, enquanto o falecido ia na loja dele, no Paraguai, que tem uma importadora. Aí eu lia o jornal do meu sogro português, o papai João, e falei assim, papai, aqui é uma casa de show. Ai, eu queria ir tanto para ver um show, papai, eu não aguentava, né? Que esse negócio de botar numa mansão de gente rica, tudo, tutututututututá. Eu queria cantar, então eu pegava o violão e cantava e eu via essa empregada, deixando um bumbum para cá, deixando as penas para cá, pendurava com o prazer. Olha só como ela canta, mira, mira, mira. Estão gostando? Entendeu? Olha esse carro, o lençor. O lençor falou assim, olha que parece uma cortina, né? Ai, que legal. E aparecia, elas ficavam felizes. Aí minha sobra olhava, nunca minha sobra foi estúpida e falou assim, e aí, como é que é? Dá, 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 eu trabalho de você. Não. Eles ganharam uma filha. Vocês me adotaram como filha, né? Imagina eu naquela mansão, botei, não sei, quase 70 passarinhos. Olha só. Porque eu nunca vi passarinho na gaiola, na feira. Você amava tudo isso. E você ama até hoje, né? Sim, sim. Essa questão da espiritualidade. Meu pai comprou todo o tecido lá, uma suringueira, ela forrou tudo e comecei a trazer tudo, comprou tudo. Até para mim tomar caldo de cana, eu nunca vi cana. Eles raspavam, né? Para fazer o suco, né? E ele ia lá perto da Avenida Rio de Janeiro, Rio Branco, para trás, ele ia comprar os LPs. Porque eu disse para a minha sobra mamãe, quando eu vou na costureira para costurar minha boca? Você sempre gostou de falar muito? Não. Minha boca pequena, porque eu não queria ter grande minha boca. Ah, gente, sua boca não é tão grande. Não, é. Não, lá no canto é... É, abre, né? Tem que abrir tudo. É, porque faz parte, né? Eu estou fazendo aula aqui. Porque a minha irmã tinha a boca como bonequinha, né? De fono e trabalha tudo, né? E então, minha cor também. Tomei muito banho e eu falei, mandioco. Você é bom? Não. Ô, Perla, e é isso que eu quero passar para as pessoas. Ó, estou vendo que a Rejane está aí. Rê, um beijão, ó. Ela cantou para você, Fernando, hein? Agradeça. Mas, mulher, ela não chama isso assim. Canta, Fernando. Eles pensam que o meu prefeitório acabou. Que é só, Fernando. Pera aí. Mas teve, Perla. Até não te interrompendo, já te interrompendo. Porque o nosso tempo aqui já está quase finalizando, né? Que o pessoal tem que preparar o almoço e tudo mais. Faltam 20 minutos. Deixa queimar a comida. Gostou? Tem essas... Deixa queimar a comida. Mas quem não gosta, né? Daquele arrozinho queimadinho. Eu gosto. Eu gosto. Não, bioga na boca. Aí tem essa situação, né? Desses últimos programas. Eu acho que fizeram uma dramatização. Não gostei. Agora, a César... Eu tenho tanta raiva que eu peguei o Amazora. É. Eu ia parar o programa. Verdade? Sim. Nossa, eu detestei aquilo. Eu estava vindo do Paraguai para deixar minha irmã para fazer tratamento de câncer. E você já estava vulnerável. É importante dizer que... Não, não. Eu estava sem minha irmã. Era frio. E eu estou com oito pinos. Isso, exatamente. A irmã com problema de saúde. Ela também com problema de saúde. Que ela se fraturou, né? O braço e tudo mais. E mudou o tempo. Então, realmente, eu acho assim... 45 pessoas estavam na minha casa. Parecia que eu fui invadida. E detalhe. Quem nunca passou por algum momento e, de certa forma, porque a vulnerabilidade, como o E-Social trabalha muito com essas questões de vulnerabilidade, Olha, a vulnerabilidade, ela é imensa. Não é só a questão financeira. A vulnerabilidade, ela é imensa e ela é diversa. Às vezes, vulnerabilidade emocional também conta. Então, se a pessoa pega você num dia que não está bem, na sua vulnerabilidade, porque cada um tem a sua, né? Isso fica aquela imagem registrada naquele momento seu. E não é. Aquilo não representa a perla. E aí, assim, palmas a palmatória. Tem uma pessoa que eu conheci que falava palmas a palmatória. Mas é dando a mão a palmatória agora, né? A questão do Hulk, a homenagem. O Luciano Domingão do Hulk. Que a Vanessa fez uma homenagem. Aí, sim, eu achei que foi maravilhosa. Falando do seu sucesso. Falando da sua trajetória. Com respeito, ela foi, ela estudou. Inclusive, eu mandei pra ela, que ia estar conversando com você e tudo mais hoje. Talvez até ela esteja conosco aí. Ela me emociona, porque eu nunca... Se eu me emociono, você não leva mal. Eu nunca tive uma artista cantando uma música tão difícil como o Galopera. Porque eu me destaquei com o Galopera. Eu me lembro que na gravadora eu disse assim, quando eu vou gravar o LP, eu quero gravar a Galopera, Mercedita, Índia. E me diziam, essas músicas já foram gravadas por muitos artistas. Ah, mas vocês esqueceram que vocês contrataram uma cantora paraguaia. Eu não posso esquecer da minha origem, das nossas músicas. E quem vocês contrataram é uma cantora paraguaia. E eu vou fazer a minha maneira. Então, virou uma música mito. E eu nunca vi uma pessoa, como a Vanessa, que estava na casa do Leonardo e a família, e eu começava a me arrepiar. E ainda cantando em espanhol. Entendeu? Em espanhol é difícil. E ela estudou mesmo. Ela se dedicou à Perla. Sentia a Perla. Vivia a Perla por um dia. Até agora. Porque o pai dela, Zezé, foi o nosso primeiro artista que nós contratamos, Zezé Camargo, quando eu o conheci em Goiânia. Olha só. Uma ligação. A emoção que fica tomando conta, todas essas coisas. Ela é uma artista polivalente, que faz de tudo. Entendeu? Eu falei assim, lá na casa que eu estava, lá em Kiratiba, eu falava assim, nem minha filha canta. É minha filha que está cantando para mim. E eu adotei ela como minha filha, que canta galopera. A outra que canta, Zezé, contou com saudade, e os encantos, Mercerita, também para mim, a Marília Mandosa. Então, ela já cantava, e eu não conhecia ela. Então, o que eu digo para as pessoas? Façam homenagem em vida às pessoas. Vejam os olhos, vejam essa preocupação, sabe? Porque a gente se doa muito, a gente ama o que faz. Porque a gente quer levar alegria, quer levar saúde. Eu sei muitas pessoas me dizem assim, você passa numa casa, uma amiga que está com câncer, você passa numa casa, um senhor, meu, teu fã, que levou 60, 70 anos, mas não conheceu pessoalmente, você não vê a emoção que tem, eu digo assim, ai meu Deus, tudo isso, eu estou assim, ai meu Deus, tudo isso para mim, sabe? Aquela coisa que não sai, eu fico emocionada ainda, continuo, não é? Porque é a primeira vez no Brasil, em 52 anos, que alguém fez com coragem, ela teve com respeito, respeito, com respeito, ela quis sentir você, parece. Foi maravilhoso, Vanessa, se você estiver assistindo a gente, eu queria estar lá, para dar um beijo, sabe? É, você se emocionou, inclusive, né? pensamento, você se emocionou na hora, no dia da apresentação, ficou torcendo, ficou torcendo. E eu ainda, o quê? E ela foi, né? Foi o diafragma dela e tudo, né? E era, a idade dela, era que eu estava. Olha só. Eu acho que eu viajei no túnel do tempo. E uma música super difícil, Galopeira, Muito difícil, tem que ter muito fôlego. Muito fôlego, muito fôlego. E, Perla, é importante destacar tudo isso, pessoas que elevam outras, e pessoas do bem, como a Perla, que faz um trabalho maravilhoso, que é esse sucesso, até hoje é um sucesso. Todas as pessoas... Quem faz sucesso da gente, é o fã. Sim. É ele que você tem que respeitar. Exatamente. É eles que me ajudaram, todos os meus fãs que estão assistindo, esse live que não for nessa pandemia, me ajudaram muito, depositaram dinheiro. Até você também depositou, foi muito obrigado, eu te agradeço. Eu aprendi uma companhia de shampoo. Depositei nada, não, para de contar a história aí. Você que depositou para mim, vai parar. Não, não, eu aprendi uma companhia de shampoo, maquiagem, tá ligado? E então, cada um se doou, o negócio é isso, cada um se doou. No momento que... No momento que a pessoa está assim, porque nenhum... Eu estava dizendo para Daniel, porque nenhum artista aqui no Brasil, lá no Paraguai, são muito unidos, mas aqui não. Ninguém se importa com outro artista, só vai se importar quando morrer. E que é notícia. Eu, quando estou no hospital, estou passando mal, não quero ver jornalista, não quero ver ninguém. Entendeu? Me passa em vida. Exatamente. E as pessoas, tudo me passa em vida. Estou muito grato a todos os artistas, compositores, aos fãs, que pagam a luz, que passam com todo carinho. Eu só não quero que matem animal. E é esse talento, é esse talento seu que faz toda a diferença, esse seu carisma, essa sua humildade, porque a Perla ajudou muita gente e ainda ajuda, viu, galera? Perla ajuda. Perla é dessas pessoas, importante dizer aí para os nossos colegas aí que usaram uma imagem muito negativa a respeito da Perla. A advogada está vendo essa parte de tudo. Não, agora não tem, essa tem contrato, tem advogado, tudo. É importante dizer que a Perla, há muitos anos, ajuda muita gente, ajudou a família, ajudou a criar os irmãos, ajudou pai e mãe. A Perla... Falando de que encontro, eu vejo criança sem chinelo, vem cá, compra para teu chinelo aqui, vem você, meu convidado, você vai almoçar, sai daqui. Não, ele só é uma convidada, ele vai almoçar comigo, vai comer um lanche. Sim. Esse sou eu. Até na minha casa, estava no pé da meixa e meu cachorro, a princesa, estava uau, 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 eu perguntei para a Adriana, o que é isso? Os meninos vieram do lago, tomaram banho e estavam com fome. Aí eu falei assim, ah, ah, vocês estavam fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu era criança, meninos, né? Aí eu falei, você não tinha almoçar aqui em casa? Adriana, prepara a mesa aqui, eles vão ser meus convidados e vão almoçar aqui comigo. Olha a senhora, tem piscina, olha a senhora, tudo. Sim, ela preparou a mesa, ela foi olhar meu altar, todo mundo com uma vela na mão, rezamos, agradecendo a Deus. Eu estava separando roupa para dar para as pessoas, né? Nossa, todo mundo agora estava com nossa roupa molhada, não seja por isso aí, aí tem um bolsão, escolha a roupa que você quiser. Isso tudo. Ai, que bacana, que bacana. Naturalmente, é isso, gente. Não levamos nada, Perla, não levamos nada. Agora, a gente finaliza, já estamos para finalizar, viu, pessoal? Quero mandar um beijo aí para todo mundo, eu não estou conseguindo enxergar, estou vendo a Simone, a Simone Santiago, a nossa coordenadora lá da E-Social, E-Social, essa nossa empresa, um beijão, Simone, lá de Ferraiz de Vasconcelos. Onde eu te peguei que você está... Aquele lugar que eu te peguei no vídeo? Onde? Você está aqui na Família, Betaville, lá na empresa? Betaville, na E-Social. Mas nós temos um posto de atendimento que é essa menina que está aparecendo, a Simone Santiago, que é a coordenadora assistente social. Adriana Colindri, um beijo, estamos enxergando a galera aqui. Eliane Cardoso também, Ana Karen Andrade, Renata Alves, um beijo, beijão linda. Mandei mensagem para você e você não me retornou, viu? Que barato. Galera toda, a galera toda está aqui. Leonardo também, pessoal, todo mundo junto aí. Eu queria te entregar meu livro aqui. Muito obrigado, minha linda, muito obrigado. Que saiu na pandemia também, mas é toda a minha história. E para nós finalizarmos, mostrar como é que é. É importante mostrar aqui. Olha que letra bonita, gente, dessa mulher. Olha só, além de linda, que eu estou aqui do ladinho dela, estou vendo esse brilhão nos olhos, essa coisa linda. Olha só que letra linda. Luzia, Lu, eu estou te vendo aí, minha primeira chefinha. Trabalhei com ela dos 14 aos 18 anos na Caixa Federal, era a menor aprendiz lá em Bauru. Ah, e ensinou muita coisa. E dessas pessoas solidárias também, que eu lembro que eu tive um problema de desritmia na época, e eu venho de uma família extremamente pobre e tudo mais, eu não tinha tomografia, eu tinha que fazer uma tomografia. E anos 90, desritmia é uma lesão no cérebro. Caramba. Fiz tratamento por muitos anos. E aí eu comecei a faltar, eu nunca pude faltar, não trabalho, nunca pude engolir aos compromissos. Aí um dia eu fiquei morrendo, daí cheguei um pouquinho atrasado, estava tomando esses medicamentos fortes e tudo mais. E aí no que eu descubro, daí a luzinha chegou, chegou mais tarde. Daí daqui a pouco ela olhou para mim, toda elegante, linda, ela usava umas capas, ela lembra um pouco você até, usava umas capas, a luz. Agora a capa. E aí ela chegou no trabalho e falou, ô mocinho, eu fui lá na sua casa conversar com a sua mãe para ver o que você precisava. Na semana seguinte nós conseguimos fazer a tomografia computadorizada, que na época era uma inovação, era início dos anos 90. E aí descobriu se uma desintimia, porque até então pensavam que era aquele problema do verme do porco, sabe? Ah, eu já era abogado. Isso, tinha essa dúvida. Aí eu fiz tratamento e tudo mais e me recuperei. Algumas pessoas vão dizer que me conhecem e eu vou falar, não se recuperou tanto, não, mas está no caminho. Eu ainda continuo meio falante. Não, olha, o mais importante, é que as pessoas brincam bastante. Eu vou pedir para as pessoas que nunca percam a fé, vai ao médico, ou se pergunta para as pessoas, entendeu? O melhor médico para mim sempre existiu em Deus. É. Deus é o grande. É impressionante, Jesus. A mesma coisa é que eu vou visitar os doentes e os filhos perguntam o que você quer, pai. Eu quero a cantora Perla e o pai de Antônio Maria. Olha só. Eu tenho que ir. Eu vou na festa de casamento, rubi, esmeralda, diamante, tudo, surpresa, né? Depois de uns quatro, cinco anos eu estou sabendo que eles estão na UTI. Olha só. E só pedem por mim. E eu falo assim, meu Deus, e eu falo para os músicos, deixo todas as músicas, tudo com o médico, com oxigênio, tudo, essas coisas, né? Dá licença. Dá para vocês ficarem quietinhos? Porque agora eu vou cantar para ele, não é? Que ele levantou com uma flor aqui, rodou em rosas. Ele queria dançar comigo e ia ter os cabelos nos ombros caindo. Há pouco tempo, faz três semanas atrás, que estava doente. Seu Luiz, né? Seu Luiz. Ele pegou meu cabelo e ia estar beijando. Olha. E eu olhei assim, nossa, você acordou, meu pai. queria mandar um abraço ao Rodrigo, o fotógrafo também, toda a família lá. É. E a todo o Brasil, a todo o Paraguai, exterior, no Instagram. Exatamente. Ó, temos uma galera aí do Nordeste também assistindo a gente, uma galera toda, beijão, beijão. Lá comecei também. Minha carreira solista, comecei lá. E nós vamos até a Turquia, viu? Pessoal da Turquia também, Ayrã, Mirreta, o pessoal todo assistiu a gente aí. Nossa, eu sou admirada aqui toda. Nós estamos chiques no Urquim. Não, não, o Faça, o Sheik, eu sou apaixonado por ele. Por você, mas ele era por você ou não? Não sei, eu não sei falar na língua dele. Porque eu vou te falar, você, olha, o nosso tema da live é como o slogan da web social, despertando talentos, transformando vidas. você despertou muitos talentos, transformou muitas vidas e muitas paixões, né? Sim, sim, sim. Muita gente, você, a pessoa olhava a perna, eu via nos programas. Você sabia que eu era criança e eu percebia? Tinha uma galera que pegava na hora de te apresentar e ficava falando pertinho no microfone. Olhava muito as joias. E eu era criança e eu percebia, eu falava, nossa, mas por que esse cara fala tão perto da cantora desse jeito? Tava com ciúme de mim? Tava com ciúme já. Eu sei que tenho fã com fralda, com fralda na televisão que me alisava. Era a época da carta, não vi eu desenhar meu sapato. Eu adoro o sapato, adoro essas budigangas tudo assim, né? O Perla, o Perla, a gente já tá finalizando e depois vamos continuar conversando aqui, viu? E assim, até essa ideia fica pra assessoria, Adriana, que tá aqui, inclusive. Do teatro. Do teatro, galera que estiver assistindo, galera do teatro, Renata, pessoal que tem muito contato aí com os diretores de teatro. A parte de musicais é uma grande estrela, galera. Tenho certeza que vai ser um despertar de novas possibilidades aí. E pra botar os filmes da minha história também. Filmes também da sua história. Qualquer coisa é ligar aqui, eu vou ter uma pausinha que é o escritor, Arnaldo. Sim, sim, eu vou falar tudo isso. Tem essa questão, a gente sempre finaliza, Perla, mas tem uma outra situação que eu quero falar pra você. Se você encontrasse na rua, tá caminhando, caminhando e cantando o Fernando ali na rua e encontrasse a Perla, aquela menininha, a Hermelinda. Ah! A Hermelindinha. Horrível esse nome. Hermelinda. Eu detestava esse nome porque a minha professora falava assim, Hermelinda, Pedroso, Yurtes. Eu ia ser presente pra professora, né? Ai, tira a Hermelinda, Pedroso, Yurtes, não mais. Entendeu? Eu já voltei ao Paraguai pra modificar meus documentos pra tirar o sobrenome do falecido, né? Rodríguez de Almeida, né? Aí o cara vem com o passaporte. Ah, perlita, não pode. Tudo está escrito aqui na prefeitura, municipalidade, você tem que voltar a essa casa. Não, eu não ia caçar com o Paraguai. Eu ia caçar, mas pra lá. Pra o Brasil, pra aquele lado. Ah, lógico, eu não... E agora quer tirar o nome do... Porque ele era brasileiro, né? Sim, brasileiro. Eu fiz de portugueses. Fiz de portugueses e até onde você foi morar no meu, né? São bons. São bons. Todos os brasileiros são bons. Cada estado do Brasil é um país que está muito bem. E sei que tem muitos brasileiros, entendeu? Todos os estados do Brasil moram no Paraguai também. Mas o que você diria é pra Perlinha. Fala, menina. A Perlinha não, é a Hermelinjinha. A Hermelinjinha. Tão querida aí pela Dona Lídia, pelo seu Pedro, né? Que foi bem cuidada por eles. Eu quero dizer pra Deus e pra Nossa Senhora. Eu digo assim, muito obrigada por estar aqui com vocês. Deus está viva. Não faça nada pela correria do dinheiro. Ganhe honestamente seu dinheiro, seu pão de cada dia. E uma coisa que eu aprendi, não tenho tempo pra fofocar, não tenho tempo pra dizer como é a pessoa que ficou na minha. Porque quem sou eu pra julgar os outros não tem seu espaço, sua luz, assim como a natureza. Então eu me espelho muito na natureza e nos pássaros, nos animais, nas flores. Maravilha. Então você diria em uma palavra o que você diria pra Hermelinjinha? Falaria... Eu sou jardineira. Siga a sua vida, né? Sim, em frente. É. Confei em Deus. Não perca nunca a esperança. É isso mesmo. Com ele tá tudo. Gente, eu tô aqui, recebi aqui agora, ó, Richard, meu amigo, querido, meu livro, fã, biografia no Brasil, com carinho, perla, perla paraguaia. Aqui você vai ver, a eterna pequenina, olha só. Olha o papel, olha só, meu Deus. Aqui você vai ler cada coisa, o papel, a qualidade. Eu vou ler tudo isso, toda essa história sensacional, meu pai. Eu que me olho numa colorida e falei, nossa, eu sou tudo isso. As placas. Tem uma colorida aqui, que nem eu tô conseguindo ler. Nem eu tô conseguindo ler porque tô chorando. Você enxerga, você enxerga bem, né? Você não olha o óculos de grau, né? É. Colorida. Ó, até a Adriana está no livro aqui. Ô, Adriana, até eu ia te falar, tem agora aquele aplicativo pra fãs que a pessoa, o artista, ele grava e ali você encontra, assim, várias personalidades, Vitor e Léo. A galera tá toda mandando parabéns, a pessoa vai lá e baixa o aplicativo. O artista, ele grava uma mensagem dando parabéns, Feliz Natal, Feliz Páscoa pro fã. verifica isso, Adriana. A Perla tem que estar nesse aplicativo porque ela, com certeza, através dessa ferramenta, né, Dan? Ela vai ajudar muitas pessoas ali, os seus fãs da antiga. Adoro fotografia. É, olha só que linda, gente. Vocês conhecem, né? E o pessoal de antigamente, o pessoal de agora também, porque você tem muitos fãs jovens. Dá a impressão, gente. Dá a impressão que eu tô me casando. É? Eu sou uma noiva no palco. O palco pra mim é um altar. Eu sou a noiva de todo mundo. O meu esposo me sentia assim. Sim. Acho que vou me casar no palco. Olha. Meu sonho. E você tem uma coisa com cavalos também, né? Com animais. E a sua paixão são cavalos, né? Eu sempre falava pra meu pai que eu vou me casar com um cavalo. Até o Ratinho me perguntou, e aí? Você tá namorando? Não. Todo mundo tem medo de mim. Entendeu? E eu digo assim, porque meu pai cortava tudo no meu cabelo. Queria menino, não queria menina. Aí é o problema. Olha. E então você... Me cortava todo o cabelo quando minha mãe vinha que trabalhava na Assunção, 80 quilômetros. Eu chorava pra ela. Meu pai já cortou outra vez meu cabelo. Quando ela me dizia assim, me ajuda na cozinha aqui. E tá aumentando a barriga. O que que tem? Tua barriga, tá crescendo, mamãe. Na cegonha, na cegonha. Achando aquela cegonha que ela vai trazendo um pano na criança. Meu Deus, no arroz, eu lavando roupa. Eu comecei a praticar com a Estivinha. Aí matei aquelas garças brancas. Não, não vem me atraseir, irmão. O Perlinho, inclusive, demorou um pouco pra você amadurecer, né? Assim, na vida, né? Você tinha aquela questão de criança, conservava aquela pureza, né? Lá do Paraguai e tudo mais quando criança, não é mesmo? Sim, porque a gente não tinha muitos brinquedos, não tinha, nossa natureza tinha, tinha que respeitar os pais. Por isso, quando eu canto pequenina do meu amor, vem correndo pros meus braços. Essa música é a versão do grupo Ava. e então me trouxeram quatro letras e eu dizia que eu não sentia a letra. Porque eu queria ter muito filho que vai contar aí. Eu não tenho filhos e hoje todos meus filhos são, hoje com o nome de Perla, de Fernanda, todos são meus filhos. Filhos de coração, Chorei muito, chorei muito porque eu tinha que estar bonita aqui numa bonequinha, né? E então eu sofri aborto, era dopada, não gosto de violência contra as mulheres, contra negros, contra os gays, não gosto, contra violência contra animais, a natureza, que queimam, detonam e levantam mais cimento. As plantas, pelo menos, quando brilham, abrem uma fruta, te dão uma flor, um cheiro, você sente uma pessoa viva. Então as pessoas acham que querem viver mais em concreto. Respeito pelas pessoas, né? Por todos, os animais, por todo ser vivo, né? Isso é louvável. E toda essa situação... Um abraço aos pais. Exatamente, que foi o que nós falamos antes até de começar, né? A gente observa como é uma pessoa... Porque eu vi a foto dos teus pais. Você está me lembrando. Nossa, meu pai hoje deve estar assim lá na... Não tem de lá no céu. É, lá no caixão também, virando, porque eu estou aqui com você, ele era um grande fã seu, viu? Minha mãe, inclusive, está aí, dona Neuza, um beijo. Estou aqui com a perla, dona Neuza, aqui em casa, ó. Oi, dona Neuza, um beijo grande. Se ela não quis vir aqui pra Cotir, semana passada... Não, minha mãe, semana passada, eu estava lá e falei, mãe, eu acho que eu vou entrevistar a perla e talvez eu terei a honra dela estar em casa, passar o sábado lá comigo, né? E aí eu falei, senhora não quer ir? Ela falou, dá uma preguiça, Richard, dá uma preguiça, que ela já está com um progai no joelho e tudo mais, né? Quantos anos tem? 74. Minha mãe tem 74 anos. Oh, Deus. 74. 74, 75. Você já viu minhas pernas 70 anos? Olha só que perna não, hein, perna? Estou olhando a tua mesa aqui, tá vendo? Olha só. Então eu estou gorda, estou gorda, porque a gente, a minha ginástica é piscina e o palco tem que ser de tábua. Eu gosto de dançar, gosto de mexer, gosto de mexer com o meu corpo. E a fase é tudo... Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Sim. Tem a fase que a gente está mais gordinho, tem a fase que a gente está mais magrinho, e vamos tocar na vida. O que importa é a gente ter saúde. Eu acho que eu perdi cinco, né? Fazer os exercícios. A culpada é a Adriana, que ela cozinha muito bem. É. Ela é perigosa, ela me enche o prato. A Adriana, Adriana. Ela que faz prato de pedreiro. Oh, meu Deus do céu. Ela come rápido, ela come rápido, eu não sei comer rápido. Pessoal, ó, a Eterna Pequenina Perla conheçam e eu quero que vocês também entrem em contato pelo Instagram perla.paraguaia.oficial no YouTube Perla Brasiguaia ponto oficial. Contato para shows 47? Hã? 47? Contato para shows? Não, não. Esse é do escritor Marinaldo. Ah, esse é o escritor. O escritor Marinaldo que fez um livro para vocês que querem adquirir o livro da Perla. É, DDD 47. Olha lá, galera, ó. 47 9605 75 86. Mas a gente precisa falar também a questão de shows porque a Perla está nativa, gente. Está nativa aí. Não, eu estava antes eu quero agradecer a todo o povo. Eu quero até uma hora conversar. Minha mãe é viciosa. Olha eu te interrompendo aqui. Perdão. Não tem problema. É que essa parte eu vou falar de você, assim, para a gente colocar você na estrada, que eu sei que a estrada é uma coisa que te fascina. Ah, mano. Esses dias, inclusive, te liguei e você estava indo gravar na Rede Aparecida, né? Sim, sim, sim. E você toda feliz. Ah, Richard. Richard, estou aqui no coche. Sim. Ah, eu estava vendo. E as pessoas estão falando que está caro a gasolina. Nossa, eu que vi de carro. Indo para todos os lugares. Porque não tem carro, vai. Eu estou sem carro, por enquanto. Mas hoje a televisão está bem preparada porque tem... Eles buscam e tal. Eles buscam e você já sabia que... E eu queria saber quem é o Daniel. Quem é o Daniel. depois vi ele e apareceu no meu celular. Não, não tive. Então, saí aí. Ai, que bom, que bom. Ele já levou comida. Ele ajuda tanta gente. Essa pessoa boa aqui, né? O Daniel ajuda. O Daniel está aqui também que ajuda muita gente. Com certeza. Ele tem um coração muito bonito com o Juri. Ele nem olha para a gente. Olha o cabelo dele. Quem ia adorar era a minha neta. É. É isso aí. Galera, e até fica aí para o convite minha mãe que faz parte aí do clube da... Meu Deus, eu ia falar do clube das mulheres, você acredita? Da melhor idade aí de Bauru. Mãe. Mas ela está na melhor idade que você. Você já está velho. Eu ia falar com o clube das mulheres. Ele já está ficando velho. Já está parafuso. Eu estou falando para você como se fosse falando com a minha mãe. Mas mãe, ele já está velho. Ele já está caindo nos pedaços. Assim eu brincava com a minha mãe. Você tem mãe. Então, quando você está adulto, não se esqueça se ela for chamar alguma coisinha, deixa ela. Mas quando puder, você vai visitá-la. Eu vou direto. Eu vou direto. A gente está lá em Bauru. Você dá para a sua mãe, seu pai, sua presença. Não abraça a sua mãe ou receber a bênção da sua mãe. É verdade. Isso para mim é inolvidável. Mas eu quero agora, como a gente já está em encerrar, eu quero falar o seu contato para a Shows. Inclusive vai ficar aí para a Bauru, para a minha mãe, no clube das mulheres. Não, o clube da vovó. Clube da melhor idade. Para quem quiser contratar, tipo o Bauru, por exemplo, qual é o telefone que eu ligo? Adriana, conta para nós aí, Adriana. o meu que pode falar direto para a Bauru. Leonardo. 972, 973, 461. DDD 11, 972, 21. 21, Rio de Janeiro, perdão. 21, 972, 973, 461. 461. Depois eu vou... Ou qualquer coisa no Instagram do Leonardo Abud oficial. Ou qualquer coisa no... no... oficial do Leonardo... Leonardo Abud que é o seu crush? Reparem, parece um crush. Parece que você está com a sujeita na boca. Crush. Crush. Entendeu? Que é o seu paquera. Essa é bonita. É, seu paquera é empresário? É? Empresário ou não? Não, vamos ter empresário para frente que ele cascavel. Isso, isso mesmo. E você também. É isso. Representando. Com certeza, vai ser um prazer. Quem quiser, então, interagir, entrar em contato com a Perla, contratar para os shows, pode entrar em contato comigo, não é mesmo? E daí? Você já foi no meu show. Exatamente. E é um show maravilhoso. Agora, já que a gente está falando tanto do show, dos lugares, das viagens, dos... Você está com a agenda atualmente? Qual o próximo lugar que eu te vejo? Eu estou viajando para Roraima. Roraima? Sim, entrega de troféu e show e o doutor Tergon. Aquele que também tem sociedade com o doutor Tergon. Entendeu? Quero mandar um grande abraço. Eu entrevistei o doutor Tergon aqui. Ah, que? É, ele... Ah, ele corre de mim. Ele é uma simpatia, né? Ele é uma simpatia, mas ele corre de mim. Ele ficou de vir aqui, inclusive, quando ele estiver no Brasil. Mas ele está lá nos Estados Unidos agora. o doutor Tergon, eu vou para atender ele. Depois eu volto, vou para Mato Grosso, e aí fica um pouco, porque estou querendo fazer minha cirurgia plástica. Por que? O doutor Charles e a Maguti. Não, quando... Mas você não vai ficar daquele jeito, assim, né? Naquele bocão, assim. Não, não há nada disso daí. Ninguém me dá. Não galopeira, vai ficar galopeira. Horrível essa coisa dos lábios. Horrível. Aqui é tudo natural. Mas você está super bem, Perna. Mas aqui eu tenho mais ou menos gordura de muitos anos de microfone. Malhação. Aqui? É malhação. O que faz bem é o coração. Não faz não. Não faz plástica não. Você está bonita. Não, não. Não está, gente. Quem acha que a Perla tem que fazer plástico? Levanta a mão. Ninguém, ó. Não. Não, mas é o doutor Charles. É um escultor. Doutor Charles e a Maguti. Escultor. Escultor. Porque ele já fez aqui quando... Dá um medo, viu? Não, não. Eu tinha problema no avião. Todo mundo fumava. Eu tinha rinite. Botava gota no meu ouvido. Fazia inalação. Ficava rinite aqui. Uma coisa. Até que me tirou a esponja. Parecia que estava fazendo crochê aqui no meu nariz. Então, ele é uma pessoa muito boa. A parte facial. É um artista. Que legal. É muito aluno de Pitangue. Eu já ganhei há muitos anos essa cirurgia. Então, faça. Faça sim. Pode fazer feliz? Isso mesmo. Tem que fazer. Você já está linda. É isso que eu quero te dizer. Não, lógico. E assim, reforça a importância da gente falar da agenda também para ver que Perla, cantora Perla Paraguai está nativa, está a todo vapor aí trabalhando. Então, que os nossos colegas aí das emissoras, dos outros canais e tudo mais, que façam imagens, façam entrevistas contando essa história real. Tá bom? Que essa é a história real da Perla. Da pessoa que trabalha, da pessoa que tem avançado, tem crescido. Aquela pessoa que é muito forte. Tanto é forte que ela tem umas asas imensas que acolhem a todos nós. Ai, eu amo isso. Gente, um beijo grande. Perla Paraguai, minha querida, minha amiga, meu amor. Ô, meu santo, meu amor. Eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aí. Adriana Colim comentando aí, Dri, você é um amor também. Por isso que eu usei até a sua frase, que o fundo do poço é aquele lugar que a gente desce, vai lá, bebe água e sobe e retorna como uma fênix. E eu quero também te entregar flores para uma flor. Ai, meu Deus. Ai, que cheiro. Gostou. E eu quero ainda que você finalize cantando para nós, cantando para todos os seus fãs. Eu acredito. cantando para a canção que você quiser. Ai, ai, ai. Você vai entender saudade e palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. sonou-me sempre meus lábios e iré chamando por onde for. Recuerdos que quema minha alma porque hoje é triste. por isso vou entonando este triste canto guaranete. En guaranete. Eu estou cantando na maciota. Imagina só quando tono meu tono natural. saudade e palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor. Todo mundo canta comigo na hora do choro. É tão gratificante você. Eu espanto assim como vejo essas flores. Tantas flores já recebia em vida. E deixei muitas igrejas e sempre trazia para a sua mãe e para a sua mãe também toda a luz. Nós somos umas flores, sabia? Eu amo flores, amo plantas. São muitas se ligadas à pintura à natureza que Deus nos bota perante os olhos. Os olhos são muito importantes. O ouvido é muito importante. O sorriso. Entendeu? E temos direito a descansar relembrar os momentos que na hora do show de tanta gente que eu não sei como eu fico uma bola. Porque eu levo paz, amor, união, perdão. E perdoar é muito difícil. Mas no Cristo que foi Cristo não agradou todo mundo. Se perdoa e se dá chance outra vez à pessoa. Porque eu sei que muitos dos meus colegas estão desempregados ou vão se cuidem, não bebam cachaça, não fiquem fumando e nervoso, fiquem na natureza. se alimente tranquilo, sabe? E mantenha sempre essa luz com seus amigos, com seus fãs, também, a sua equipe, que é o fotógrafo que estão apresentando. Daniela, agradeço de coração que tem um pergamino, que tem um pergamino, que é o melhor dos anos, prêmio, que é isso, né? Prêmio. E o melhor prêmio é a gente se reencontrar, se abraçar e se cuidar, se amar e perdoar. Com certeza, com certeza, o perdão, o perdão é tudo, né? Então, a mensagem é perdão. É isso mesmo. É isso aí. Então, muito bom estar com vocês. Muito bom, e estou emocionado aqui. Estou muito contente mesmo. Segurei a emoção. Quando eu fico... Olhando seus olhos vermelhos. Quando eu fico muito emocionado, eu fico ansioso. Os meninos já me conhecem aqui, porque há muito tempo... Ah, você fica ansioso? Eu fico ansioso, eu quero falar demais e tudo mais, mas é a emoção de estar com você e sentir essa força que você tem. Essa força que fez de você, até hoje, esse grande sucesso, essa grande mulher, essa pessoa digna. É pelas mulheres que eu canto, pela sua mãe, e pelas crianças, e pelos animais. E esse talento que você é. É você também. Muito obrigado mesmo, viu? Vai pra frente. Gente, em histórias, então, que despertam talentos e transformam vidas, no sábado que vem estaremos de volta com mais uma história, uma história surpresa. E eu quero agradecer a todos vocês aí que têm me dado tanta força nessas lives aos sábados do Grupo E-Social, que sempre trazem essas histórias inspiradoras. E o objetivo nosso sempre será elevar as pessoas para que as pessoas continuem compreendendo a sua real força e o seu real poder de realização. Um beijo a todos, um ótimo sábado, sabadou, feliz sábado, gente. Feliz sábado. Um beijão. Feliz cumpleaños pra você também, pra amanhã. Obrigado, obrigado, Fernanda. E até o seu aniversário. Parabéns pra você, essa data querida. Beijão, Luiz. 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 E aí